A semana de reuniões no plenário do Conselho Federal de Administração marcou o início do calendário de compromissos 2024 do sistema CFA-CRAs. A agenda da sessão plenária começou movimentada. Entre os temas de destaque debatidos no plenário estavam a aprovação do Código de Ética e Disciplina dos Profissionais de Administração, o processo ético-disciplinar da categoria, cadastro nacional de fiscalização e registro de pessoas físicas e jurídicas e a alteração do Manual de Responsabilidade Técnica dos Profissionais de Administração. O novo Código de Processo Ético e o Código de Ética da Profissão de Administração é um instrumento muito importante, porque esse instrumento é o que faz a gente poder proteger a sociedade, porque é nessas duas ferramentas que nós podemos afastar os maus profissionais do mercado de trabalho a bem da sociedade. O presidente do CFA destacou ainda os bons resultados de 2023 e reiterou o compromisso de continuar no mesmo rumo em 2024. Pode esperar um ano de muito trabalho, muito trabalho em defesa das prerrogativas da nossa profissão, em defesa dos profissionais de administração. Nós conseguimos inverter o fluxo de entrada e o fluxo de saída de novos profissionais na administração. Nós tivemos um saldo positivo. Com os trabalhos iniciados no plenário da autarquia, a expectativa é de grandes resultados para a profissão e para o profissional de administração do país. E é um ano de muitas atividades, então estamos aqui dedicados mais uma vez com foco principal no administrador, com muitas tarefas a ser desenvolvidas no decorrer do ano. E nós temos debatido e discutido muitas coisas, né? Revisão de normas, de regulamentos, os projetos agora para 2024 entrando em ritmo, com licitações, com implantações, então há muito trabalho a ser feito. O ano de 2024 também será marcado por grandes eventos em todos os cantos do país e pelas eleições do sistema CFA-CRAs que serão realizadas em setembro. Estamos aprovando agora nosso calendário anual e um dos momentos realmente que está sendo aprovado foi aprovado para o mês de maio, que vai ser o FIA, o Fórum Internacional de Administração, que ocorrerá em Gramado, que vai ser um evento exponencial, que realmente vai ser... É o evento top do sistema. Está sendo trazido aqui resoluções de respeito à questão da fiscalização, do registro, também da eleitoral, além de outros temas bem importantes para a categoria. As primeiras reuniões plenárias do ano marcaram o retorno dos conselheiros Geraldo Rosa, da Paraíba, e da Ivanilda Frazão, de Rondônia, que estavam afastados por problemas de saúde. Ivanilda destacou a importância do retorno e comemorou a vitória contra o câncer. Estar de volta a esta casa de gestão é maravilhoso. É maravilhoso e também receber o abraço de cada um, de todos. Isso é ótimo. E eu já dou outro conselho. Façam sempre o preventivo. A campanha que o Conselho Federal fez no ano passado foi maravilhosa. Parabenizo já a equipe de comunicação e toda a gestão, porque nós precisamos sim falar que tem o câncer, isso tanto no feminino quanto no masculino, tem o câncer e ele precisa ser tratado, ele precisa ser encarado. Durante a reunião, ocorreu a participação do deputado distrital, Jorge Viana, que teve papel primordial para a contratação de administradores na Secretaria de Saúde do DF. Também foi assinado o acordo de cooperação técnica com o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. O MCCE, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e o Conselho Federal de Administração tem uma longa parceria, uma parceria histórica importante nos temas de aprimorar a administração pública, de garantir o combate à corrupção e fortalecer a democracia. Nesse processo, esse acordo de cooperação técnica visa aprimorar, a partir da experiência fantástica dos administradores, a gestão do MCCE e, ao mesmo tempo, o MCCE vai colaborar para que os processos eleitorais do CFA sejam ainda mais transparentes. A semana ainda contou com a realização do primeiro Fórum de Presidentes do Ano e a Direx. Aowiada Associação Eleitoral e lives de Todasker retrospectivas em contraire o missão de la carreira com méd Sincer ebr ridos em contraire